Música Fala galera, beleza? Marcel Jurado aqui fazendo mais um FPV bacana pra vocês E hoje galera, hoje eu estou num local muito especial Estou aqui em Campos do Jordão E a ideia galera É em comemoração ao Halloween Ao dia do Halloween Trazer esse local muito especial que tem aqui em Campos do Jordão Aqui é um castelo galera É uma escola de magia e bruxaria Tem muita gente aqui do Brasil E de fora do Brasil Do mundo inteiro O pessoal fica aqui durante 4 dias seguidos Ficam aí dentro Aprendendo tudo sobre magia Sobre bruxaria É muito bacana Fazendo jogos É igual o filme do Harry Potter galera Realmente muito legal Então é um presente aí pra vocês Pro dia do Halloween Beleza? Um abraço aí Fique com o voo Tenho certeza que vocês vão gostar Tchau tchau Olá pessoal Olha aqui de novo o Marcel Fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal galera E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A EMB Escola de Magia e Bruxaria de Campos do Jordão Mas antes Olha esta aralcária Olha que imponente que é essa árvore pessoal Essa árvore costuma crescer até seus 50 metros de altura E ela está espalhada aqui por Campos do Jordão Realmente muito linda Ela é uma das árvores símbolos aqui da região Olha que bacana O formato dela tem esse formato de taça né Você vê os galhos subindo Ficam muito lindos E o fruto dela também é muito saboroso né Que a pinha é um fruto muito saboroso Como eu estava dizendo pessoal Eu estou hoje aqui na EMB Escola de Magia e Bruxaria de Campos do Jordão Também conhecida como a Hogwarts brasileira A Hogwarts para quem não conhece É aquela escola que o Harry Potter estudou Sabe aquela escola que passa no filme Então galera Quem assistiu o filme vai lembrar dessa escola E a ideia de trazer esse vídeo hoje aqui para vocês pessoal É por conta do dia 31 de outubro Que é o dia das bruxas né Onde é comemorado o Halloween Então galera Esse vídeo é em comemoração ao Halloween Então já vai deixando o seu joinha aí Vai deixando o like Para poder não esquecer né Porque geralmente as pessoas assistem o vídeo Acaba esquecendo de deixar o like E a ideia é Antes de chegar no castelo É mostrar a região inteira aqui para vocês Começando por aqui ó Olha só que bacana Esse chalézinho azul Olha que charmoso esse chalé cara Você vê ali Está vendo as mesinhas, as cadeirinhas É engraçado que o chalé é tão pequenininho né Num terreno tão grande Um terreno grandão Um chalézinho tão pequenininho Vamos passar lá para o outro lado Vamos passar para cá Olha só a imponência dessa casa Olha só que linda Realmente muito bonita O formato dessas casas aqui de Campos de Jordão São lindas Se você comprar um terreno aqui em Campos Você só pode construir casas com esse formato de telhado Olha que interessante Isso é bacana né Para nós que vamos visitar Realmente é lindo você ver os locais, as casas Opa opa Perdi o sinal do drone Ae Peraí Subi um pouquinho aqui para poder recuperar o sinal Opa isso Como eu estava dizendo pessoal As casas aqui são todas dessa maneira Toda feita com esse tipo de telhado Pessoal Halloween É também conhecido como o dia das bruxas E em vários locais do mundo É conhecido também como o dia dos mortos E essa festa é comemorada no mundo inteiro Nós conhecemos essa festa através dos Estados Unidos As fantasias que eles usam Que é usado na festa tradicional Doces e travessuras Mas a festa A ideia A comemoração não veio dos Estados Unidos Ela é milenária essa comemoração Vamos passar para cá Eu quero mostrar Eu vou falar um pouquinho dessa comemoração para vocês Mas antes Olha que bacana isso aqui pessoal Olha só Mostrar aqui Parece Como é grande esse lugar Vou chegar mais perto aqui Está vendo ali Parece um palácio O que será que é isso aí Parece um spa Parece um spa isso aí Bom pessoal Essa tradição Ela é comemorada há milhares de anos Ao longo dos anos Ela sofreu muita mudança Em cada país Essa festa foi se adaptando A sua cultura A festa surgiu na realidade Há três mil anos atrás Com o povo celta Olha que interessante O nome da festa Era Samhain E eles comemoravam O fim do verão E também Comemoravam O ano novo celta Para você ter uma ideia Que o ano novo celta Era no dia primeiro de novembro Olha que interessante isso Olha só Essa piscina aqui Olha só Realmente aqui só tem mansão Cara Só mansão tem esse lugar Nesta festa Eles acreditavam Que os mortos Se levantavam E tomavam conta Dos corpos vivos É o que eles acreditavam Antigamente E por isso Que eles começaram A usar fantasias Para poder espantar Os espíritos Olha só Que interessante A história do Halloween Então a gente nunca imagina Que ela começou lá atrás E aqui galera Essa daqui É o É onde eu falei Para vocês É a EMB Escola de Magia e Bruxaria É aqui onde os jovens Vêm e ficam imersos Durante quatro dias Dentro desse castelo Aprendendo Magia e Bruxaria Vou mostrar umas fotos Agora para vocês Olha que lindo Como que é lá dentro Está vendo Realmente remete ao passado Quem olha parece Realmente aquele tempo De castelos medievais Então realmente É muito bonito Quem assistiu o filme Do Harry Potter Sabe Que é bem parecido Está vendo Olha só Muito parecido com o filme Muito bacana Então realmente Os adolescentes Vêm aqui Imagina como eles Ficam felizes Olha ali Estou vendo ali Uma estátua Tem um sino Ali em cima Está vendo Aqui tem muitos detalhes É capaz de você Assistir o vídeo Umas cinco Seis vezes E não ver todos os detalhes Para você ter uma ideia Tem uma torre aqui Esse castelo Ele pertence A rede nacional In E a EMB É um evento imersivo Que acontece durante Quatro dias Esse castelo Ele é tão grande Mas tão grande Que os alunos Quando entram Eles recebem um mapa Para poder se localizar Aqui dentro Para você ter uma ideia Do tamanho que é isso aqui Olha que bacana Você imagina Realmente Um local muito legal Ver os adolescentes É que essa idade É uma idade Que eles Tudo é festa Eles adoram Que essas coisas Ficarem sem os pais Durante quatro dias Está certo Que os pais Podem vir também Se o adolescente Tiver 13, 14 anos Os pais podem vir juntos E que pode se instalar Aqui também Aqui no castelo É muito legal Vamos chegar mais perto Aqui Eu quero realmente Mostrar os detalhes Para vocês Aqui embaixo Tem um jardinzinho Está vendo Tem um banquinho ali Dá para ver ali Tem umas mesas Umas cadeiras Vamos virar aqui para a esquerda Para ver Olha só isso aqui Olha só Vamos descer um pouquinho Dá quase para ver lá dentro Não, mas não dá para ver Está espelhado Está refletindo Não dá para ver nada Mas olha que bacana Que é a ideia A ideia de se ter Aqui no Brasil Uma escola Para bruxos Para crianças E adolescentes Para poder aprender Olha que legal Passar aqui Virar aqui Tem várias chaminés Uma coisa que eu percebi É que aqui tem muita chaminé Deve ter muita lareira Por aqui E como eu estava dizendo Galera Quando os jovens Eles chegam aqui no castelo Eles são divididos Em quatro casas diferentes A casa dos esquilos A casa dos tigres A casa das águias E a casa das serpentes Olha só Eles são então Eles são todos divididos Cada um vai para uma casa diferente Olha que bacana Aqui você consegue já ver os detalhes Está vendo Tem uma pessoa ali Dá para ver Uma pessoa ali no terraço Aqui embaixo Tem um casal passando Hoje está um dia bem tranquilo Então não tem ninguém aqui Você vê que está bem vazio Está vendo Aqui nessa torre Aqui tem umas escadas O pessoal sobe as escadas Muito interessante E como eu estava dizendo para vocês Olha quanta aralcária Que tem em volta Aqui a gente já vê uma Ela enfeita Ela consegue enfeitar mais o local Realmente dá aquele Aquele ar misterioso Muito legal Vou mostrar umas fotos Agora para vocês Pessoal Olha que bacana Essas fotos Está vendo Aqui a entrada Tem as quatro bandeiras Das casas Bem na entrada Essas aqui são as quatro bandeiras Lá em dentro E aqui A bandeira da casa Das águias E casa dos esquilos E aqui pessoal Está vendo essas vassouras É o esporte Argobol Que é o esporte Que os bruxos praticam Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês E contar como é que é Que funciona Como é que funciona Esse esporte Olha só Que legal Vou mostrar Passar aqui Fazer uma voltinha Aqui Ali embaixo Você vê a sombra Do drone Tem duas pessoas Passando ali Realmente é um castelo Bem imponente Muito grande E muito bonito Realmente você vê Você vê ele de longe Quando você está chegando aqui Você já vê ele de longe Muito legal E aqui Quero mostrar aqui para vocês Aqui tem uma piscina Ali tem uma outra quadra Está vendo Tem uma outra quadra ali Vou fazer a voltinha aqui Que agora galera Olha só a imagem Quero fazer uma imagem bonita Aqui Quero mostrar para vocês O tamanho desse castelo Olha só Fazer um torninho aqui Fazer um orbital Em volta dele Meu Vai deixando um like Vai deixando Que olha Vê se essa imagem Não vale um like Galera E vocês que não são inscritos Se inscreva aí no canal Se inscreva aí Que eu trago aí Toda A cada 15 dias Eu trago um videozinho De FPV De lugares diferentes Como eu estou trazendo Esse aqui pessoal Se inscreva aí Olha só que imagem Galera Que imagem linda Muito bacana Vou passar para cá Fazer a voltinha aqui Olha só que você consegue Realmente ver O tamanho que é isso aqui Vou chegar mais perto aqui Bom pessoal Aqui os professores Eles ensinam Algumas matérias Durante esses 4 dias Que os alunos Ficam aqui dentro Eu vou citar algumas Eu vou citar algumas dessas matérias Porque não dá para citar todas aqui Mas algumas dá para citar Adivinhação Astromagia Olha que interessante o nome Defesa Antitrevas Herbologia Essa herbologia Pessoal Ela estuda plantas mágicas Muito bacana isso Né galera E também Aula de poções Olha que legal Realmente é muito bacana Eu vou chegar mais pertinho Aqui ó Ficar aqui em cima Dessa árvore Mostrar aqui Tá vendo Tem um pessoal Casal ali Já vira o drone Dera o tchauzinho Pessoal adora drone Pessoal vê drone E dá tchauzinho Fazer a voltinha aqui Olha quanto detalhe Tem esse local Tá vendo Onde você olha Aqui você vê um detalhe Diferente Muito legal Realmente é muito grande Aqui ó E agora Vamos entrar aqui Para dentro Quero mostrar aqui Dentro para você Deixa eu chegar aqui ó Olha só que imagem linda Tem araucária Passando por ela aqui ó Olha que imagem linda Realmente adentrando aqui No castelo Passando por aqui Você vê as janelas Tá vendo Olha as janelas Você vê o detalhe Das janelas O detalhe aqui Da torre Aqui à minha esquerda Né Muito legal Fazer a volta aqui Outra vez Você vê as telhas Elas são meia Meia avermelhada né E tem os detalhes azuis Muito bonito Realmente é muito lindo Fazer o torninho aqui ó Em cima ali Você vê em cima da torre Você vê um galo Na maioria das torres Você Na maioria das torres Que eu filmei Eu vejo esse galo galera Vou passar por aqui ó E aqui pessoal Eu vou mostrar agora Para vocês A quadra Onde Se joga O argobol Né Que é o esporte Dos bruxos O argobol É o esporte Dos bruxos Olha só que interessante Eu vou mostrar aqui ó Tá vendo Aqui é uma quadra E eles jogam aqui Então o argobol É um esporte Disputado com vassouras Onde o objetivo É jogar uma bola Por dentro Dos três arcos Né Então São três arcos E a bola tem que acertar Um desses arcos Né E esse arco É defendido Pelo adversário E são sete Jogadores De cada lado Olha que interessante Realmente É realmente O esporte Dos bruxos E os jovens Quando vem Eles são muito competitivos Tá vendo Do outro lado Ali tem Onde as pessoas Onde eles ficam Torcendo Tá vendo Arquibancado Onde eles ficam Torcendo Olha que legal Muito bacana Você vê ali Tem um Eles tem um desenho Ali Muito legal também Eu quero mostrar Realmente Todos os detalhes Aqui pra vocês Vamos descer Aqui Tem um chafariz Aqui O que será Que é isso aqui Olha que bacana Vamos descer Mais pertinho Aqui pra ver O que é isso Tem um chafariz Aqui Mas tá sem água Não tem água Nele Tem uma mesinha Umas cadeiras Realmente Vou mostrar Tudo aqui Pra vocês Pessoal Chegar pra cá Bom Aqui dentro Os jovens Eles trocam O real Os reais Pela moeda Eles tem uma moeda Própria aqui dentro Que é os dobrões O nome da moeda Daqui é dobrões Então quando o jovem Entra eles trocam O real Pelos dobrões E aqui eles conseguem Comprar coisas Aqui dentro Entendeu Então eles usam Esses dobrões Pra poder comprar Olha que bacana Durante o período Que os alunos Eles estão aqui Eles geralmente Usam uma capa Que cada capa Tem a sua cor Que significa Que é uma casa Diferente Cada cor É uma casa Diferente Pra poder saber Aquele aluno Que é daquela casa Aquele outro aluno É daquela outra casa Muito bacana isso Passar por aqui Realmente mostrando Os detalhes Várias rochas Umas pedras Umas lagoinhas Aqui embaixo Muito bonito Aqui uma pracinha Parece uma pracinha Aqui uns banquinhos Vou passar pra cá Atravessar Olha só Agora eu vou fazer Outra imagem Aqui pra vocês Vou subir aqui Mostrar Fazer um 360 Aqui em cima E olha só Esse casarão aqui Eu acho Que esse casarão Deve ser um dormitório Não sei bem se é Se vocês conhecem O local Põe aí no comentário O que é esse casarão azul Aqui Parece ser dormitório Esse local Vamos fazer a volta Olha que imagem linda Pessoal Olha que imagem linda Você vê realmente Todos os detalhes A piscina A quadra lá do argobol Aqui ó Essa aqui É a roupa E a varinha Que eles usam Assim que entram aqui Olha só Que bacana A capa Tá vendo a capa Com as cores Tá Olha só A verde A marrom Então cada cor É uma casa diferente Muito interessante E também pessoal Ao longo das tarefas Que os alunos vão fazendo Eles vão ganhando Ou perdendo pontos Mas antes Vamos passar aqui Olha que imagem linda Olha só Vou dar um 360 Aqui pra vocês verem Realmente o castelo Está bem no alto Do morro aqui ó Bem no alto da montanha Olha que lindo Cara Como eu tava dizendo Ao longo das tarefas Que os alunos vão fazendo Eles vão ganhando Ganhando ou perdendo pontos A casa que tiver mais pontos É anunciada No baile de formatura Como os vencedores Então no final No último dia Tem um baile de formatura Onde é anunciado Quem foi Qual casa que ganhou Muito legal E eles recebem medalhas Aí todos eles recebem medalhas E o certificado De formação de bruxo Muito bacana Realmente O lugar Muito legal Vai deixando seu like Pessoal Vocês ainda que não são inscritos Se inscreva aí no canal Fala a verdade Se não valeu Se não vale um like Esse vídeo galera Fala pra mim Se não vale Realmente eu fiz Um FPV aqui Muito legal Um lugar muito interessante Pra se conhecer Então deixa seu like Que eu vou ficar muito feliz De coração mesmo Vou ficar muito feliz E agora galera Vocês devem estar perguntando Onde tá o Marcel? Agora eu vou mostrar pra vocês Onde eu tava Esse tempo todo Enquanto vocês viram O castelo Que eu contei toda essa história Eu estava sentadinho Num banquinho Com meu óculos Cara Eu estava realmente Viajando É Imerso Naquelas imagens E agora você vai ver Onde eu estava Vamos passar aqui Tá vendo? Agora não sei se esse terreno Aqui também faz parte Do castelo Não tenho certeza Mas olha só Vou atravessar aqui Aqui Tá vendo? Tem uma praça aqui do outro lado Tem um casal ali Que já viu o drone Aqui tem uma rua aqui embaixo Tomar cuidado com os fios Tem bastante fio aqui Meu Tomar cuidado com o fio Que o último vídeo Se vocês não viram O meu último vídeo Dá uma olhadinha aí Eu bati no fio Eu fui filmar A estátua de Nossa Senhora Lá em Aparecida E eu acabei batendo no fio E eu coloquei lá pra vocês Tá aqui no meu canal Se vocês não viram ainda Dá uma olhadinha Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E olha só galera Olha só que bacana Isso aqui parece A estátua de um santo Um santo e um cachorro Não sei te dizer Que santo que é esse Não vou nem arriscar Falar o nome Mas olha só que bacana Deve ser Bom, não vou arriscar Falar o nome não Que eu posso errar Mas vamos lá Vamos continuar aqui Eu tô pra cá Vamos ver onde eu tô Opa, passei aqui Fazendo cóssega no pé agora Olha só Eu tava todo esse tempo Pessoal Aqui ó Sentadinho Com meu óculos Vendo todas essas imagens Que eu passei pra vocês agora Beleza? Então cara Eu agradeço a todos vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por assistir Por estar aí até agora Assistindo esse vídeo Eu fico muito feliz Que vocês acompanharam Dê um like aí Se vocês gostaram Se inscreva no canal E que não esqueça Se vocês se inscreverem no canal Apertar o sininho Que isso é muito importante Pra poder o YouTube Trazer pra vocês os vídeos Beleza? Muito obrigado Eu fico muito feliz Que vocês estão aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau